...cordar, baronesas no rosto do rio Ele fecha o zóio devagar, com a brisa maneira Faz no leito muita carreira, ele levinha ou se arrepia Dizendo pra gente bom dia, garantindo o sorriso de Luzia Lá vem o sol devagarinho, fazendo prosa com rios Papo de peixe remanso, limbojeio de sábado Lá vem o sol devagarinho, puxando prosa com rio Papo de peixe remanso, limbojeio de sábado Tem piaba de lápia e um ganso, esse chuvisco que não vem Dico-dico com Krishna é sábia, trovoada agora cai bem O rio e a anatomia, corre o pé enchendo esses vazios Ouvido gringo, latomia, águas paciência rola O que é que é, é limboinho, o rio responder meu ombligo A correnteza vale num voinho, azulão sorri sem parar De manhã cedo iam acordar, baronesas do rosto do rio Ele fecha o zóio devagar, com a brisa maneira Obrigado Obrigado